Oi, gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Em reunião ministerial, o presidente Lula afirmou ter certeza que o país correu sério risco de sofrer um golpe nas últimas eleições. O petista deu a declaração em função dos novos depoimentos dados da Polícia Federal pelos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica. Sobre o assunto, Lula disse também que o golpe só não aconteceu porque tinham pessoas nas Forças Armadas que não quiseram. E também porque o presidente era um covardão. A primeira reunião do ano acontece no momento em que os índices de aprovação do governo federal caíram nas pesquisas e também por falas do presidente sobre a guerra entre Israel e Hamas que repercutiram mal, além de medidas consideradas intervencionistas na Petrobras e na Vale. Lula ainda ressaltou no encontro que o Brasil estava totalmente abandonado, que tudo o que foi feito até agora é apenas o início, mas que isso não basta. Na reunião, Lula também criticou o uso político da religião e afirmou que não é possível compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo feita hoje no país. Segundo pesquisa da GenelQuest, a avaliação negativa do governo vem subindo entre os evangélicos. Enquanto isso, após a crise diplomática envolvendo o Brasil e Israel depois da declaração do presidente comparando a ação do país em Gaza ao holocausto, os governadores Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Tarcísio Freitas, do Republicanos, viajaram a Israel para uma visita ao país. A expectativa é de que os dois se encontrem com o presidente israelense Isaac Herzog e também com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de vídeo. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri